Agora vamos mostrar as novidades da Honda no Salão Duas Rodas. Confira! No maior evento do segmento de motocicletas da América Latina, o Salão Duas Rodas, a Honda Motos fez uma mostra que ressalta sua trajetória de inovação, qualidade e foco constante. Em um estande interativo de cerca de 2.400 metros quadrados, desenvolvido sob o conceito Alegria de Explorar a Experiência de Vida das Pessoas, a marca apresenta um portfólio único de produtos e tecnologias que mostram sua vocação em criar novos valores para a mobilidade. Além de atrações para públicos de diferentes perfis, a Honda expõe no evento seus grandes lançamentos para o mercado CB500F e CB500X, modelos portas de entrada para as motocicletas de alta cilindrada da marca. Lança também a CB650R, inspirada no conceito Neo Sports Café e a CBR650R, que conecta o DNA de competição ao modelo de série para os amantes da velocidade. No total, são 78 motocicletas distribuídas em 6 áreas, Racing, Dream, Cub, Scooter, City e Trail. No espaço Racing, o destaque é a tradição da Honda em competições de esporte a motor. A marca exibe 16 motocicletas, incluindo a RC213V do octacampeão de MotoGP Marc Marquês, a CRF450RX Rally, que competiu no Rally Dakar com o piloto espanhol Juan Barreda, além de modelos usados pela equipe Honda Racing Brasil. A área Dream expõe os modelos de alta cilindrada, com destaque para as representantes da família CB, a Crossover NC750X e a Touring GL 1800 Goldwing. Completam a exposição Off-Road CRF 1000L Africa Twin e a Max Scooter X ADV. Ainda para apresentar a diversidade de sua linha de scooters e avaliar a percepção do público, a marca expõe os modelos Força 300, um dos principais ícones do segmento de scooters na Europa, e a Honda ADV 150, mais recente lançamento mundial da Honda. Já nos ambientes City e Trail, a exposição fica por conta das motocicletas que são um sucesso no mercado nacional, como a CG 160 Start, CG 160 Fan, CG 160 Titan, CB Twister, NXR 160 Bros, XRE 190 e XRE 300. Em 2019, a família CB completa 60 anos, um marco a ser comemorado com os apaixonados pelo motociclismo. Para tornar esse momento ainda mais especial, a Honda anunciou quatro novidades que chegam às concessionárias no primeiro trimestre de 2020. Yeah, 118 DOG, eu vou deixar o pão aí praикornidade no primeiro e paixão dos com mais coragem 15 anos. No segundo é instalado. Fim de蛇, não é planeie, não é planeir lá. Fim de蛇, não é paralelo menos hilto ouifice.